Olá, pessoal! Aqui é a Luciana Klein e nós estamos de volta. Vamos para a nossa aula número 4? Só falta o banco para finalizarmos a caixa de areia. Vem comigo! Note que eu já tenho o layer criado e o layer já está corrente para que nós possamos fazer os bancos da caixa de areia. Então, eu vou utilizar o comando box, vou clicar um ponto qualquer na tela, desta vez eu vou entrar com os três valores de uma só vez. Veja aqui, arroba, qual é o valor de x? 120, vírgula, o valor de y? 1040, vírgula, agora o valor de z. Quanto é o valor de z? É 10. E enter. E pronto. Olha só, já criei o box no tamanho que eu quero. Agora, eu vou colocar esse box com o comando move aqui em cima. Eu sei que esta peça é deslocada um pouquinho para fora em relação ao reforço da caixa. Então, eu vou mover esta peça com o orto ligado, o valor de duas unidades para fora. Agora, eu vou fazer a cópia desta peça para a minha direita. Esta peça tem 120 de largura, mais 10 da distância entre elas, do espaço que vai ficar. Então, eu vou fazer uma cópia a 130 unidades para a direita. Isso sempre com o orto ligado. Ok? Agora, eu vou copiar esta peça para cá, para fora. Agora, para rotacionar esta peça em relação ao plano XY, de forma a deixá-la perpendicular, ou seja, alinhada ao eixo Z, eu preciso usar o comando 3D Rotate ou Rotate 3D. Mas antes disso, deixa eu lhe mostrar por que o comando Rotate não vai funcionar nesse caso. Se eu pedir apenas o comando Rotate e pegar um ponto qualquer aqui nesta peça, veja que ele só vai permitir que eu rotacione no plano XY. Não é o que eu preciso. Então, para isso, eu utilizo este comando aqui, 3D Rotate. Seleciono a peça e escolho um eixo para rotacionar. Deixa eu te mostrar primeiro como funciona. Por exemplo, se eu escolher o eixo X, que é o eixo vermelho, esse daqui. Deixa eu desligar o Snap. Olha, se eu escolher o eixo X, ele vai girar a peça em torno do eixo X. Estão vendo? Se eu escolher o eixo Z, que é a circunferência azul, ele vai girar a peça em torno do eixo Z. Também não é o que eu preciso. Eu preciso que ele rotacione, que ele gire a peça em torno do eixo Y. Do meu atual eixo Y. Olha só. Aí sim, agora eu ligo o F8, posiciono o cursor para cima e clico. E pronto. Posso dar ESC. Ok, mas ficou faltando um detalhe nessas peças. Elas têm um filet, elas têm um arredondamento na face superior, em relação às faces adjacentes. Esse arredondamento é um filet com raio de 5. Então, veja como fazer. Nós vamos pegar o comando filet, vamos selecionar uma aresta, definir o raio para 5 e vamos clicar nas arestas que nós queremos que o filet seja aplicado. Olha lá. Existe uma maneira mais rápida? Existe. Filet, seleciono a aresta, entro com o valor do raio e daí eu peço a opção loop, L, enter, seleciono novamente uma aresta. Aí ele vai selecionar, ele vai deixar uma face realçada. Não é esta face que eu quero, porque nesse caso, ele vai fazer o filet nas quatro arestas desta face. Então, eu vou para a próxima, next e enter. Agora sim, esta é a face que eu quero que o filet seja aplicado nos quatro arestas que a formam. Accept e enter novamente. Olha só como foi fácil, não é mesmo? Então, vamos aplicar o filet aqui também. Filet, seleciono uma aresta, 5, enter, L, enter, clico na aresta de novo, vou para a opção next até chegar na aresta que eu quero, coincidentemente ou não, esta é a aresta que eu quero, e aceito e pressiono enter novamente e pronto. O filet foi feito. Agora, nós vamos posicionar esta peça na caixa de madeira. Então, comando move, vamos pegar aqui o end point e colocar aqui. Move novamente, com o orto ligado, 10 para o lado. Você pode ver que agora ela está alinhada. Mas, nós ainda precisamos mover esta peça 40 unidades para cima. Pronto, ela já está na localização definida no projeto. Agora, nós vamos criar uma linha auxiliar para definir a localização do encosto desse banco. Mude para o layer auxiliar. Agora, nós vamos desenhar as linhas auxiliares que vão permitir que eu posicione o encosto para esses bancos. Vamos lá? Mas, antes de começar a desenhar as linhas auxiliares, eu preciso verificar se eu não tenho o end point sobreposto. O que significa isso, Luciana? Veja aqui. Se eu pedir o comando line e clicar aqui nesse end point, eu tenho dois end point sobrepostos. Quer ver? Eu vou clicar aqui. Olha lá. Se você verificar aqui, ele parece que começou no end point da peça que eu rotacionei por último. Mas, ele não começou naquela peça. Ele começou no end point da caixa. Aqui você não vai conseguir visualizar. Vamos rotacionar aqui. Olha lá. Então, isso é um end point falso. Tem que prestar bastante atenção com isso na modelagem 3D. Para evitar esse tipo de erro, eu poderia girar a modelagem. Girar o modelo para pegar o ponto certo. Ou, eu posso simplesmente desligar os objetos que eu não vou precisar nesse momento. Então, a minha área de trabalho fica mais limpa, fica mais leve e fica melhor para que eu possa fazer o desenho. Vamos lá. Linha. Agora sim, eu peguei no ponto certo. Ligo o F8. Para a direita, 20. Enter. E para cima, 450. E Enter. E mais um Enter para sair do comando. Pronto. Agora sim, eu estou com a minha linha auxiliar na posição correta. Agora, eu preciso rotacionar esta linha vertical 4 graus. Em relação ao eixo Y, girando em torno de Y. Então, vamos utilizar o comando 3D Rotate, selecionar a linha, Enter. Neste momento, eu preciso que o ponto base de rotação seja o encontro das duas linhas, e não o meio do objeto. Então, eu clico aqui para definir o ponto base, seleciono o eixo, a circunferência referente ao eixo que eu quero utilizar para a rotação, e digito o valor que eu quero rotacionar, que é de 4 graus. Pronto. Existe outra forma de fazer isso também, mas nós vamos aprender isso nas próximas aulas, que é trabalhando com as UCS. Vamos continuar. Agora, nós vamos desenhar o encosto. Vamos lá. Box. Clica um ponto qualquer. Vamos lá. Arroba. X, nesse caso, nessa posição, X vai ser 10, que é a espessura do encosto. Vírgula. Y é a largura do encosto. 120. Vírgula. Z, que é a altura. 450. Vamos fazer o filet. Com raio de 5, opção loop. Esta face, aceita, e enter. E vamos rotacionar 4 graus da mesma forma que rotacionamos a linha. 4 e enter. Movemos esta peça, o end point dela, no end point da linha. Agora, nós precisamos colocar esta peça, 140 unidades, para a esquerda, em Y. Clica um ponto qualquer, fora mesmo. Verifica se o modo Word está ligado, para que ela venha no alinhamento, 140 e enter. Agora, nós vamos copiar estas duas peças para o lado. E vamos rotacioná-las. Desta vez, você vai colocar o cursor para baixo, para que a face lisa, fique na mesma direção do encosto. E nós vamos utilizar o comando 3D Rotate novamente, digitando o ângulo de 4, para que a peça fique rotacionada e possamos alinhá-la ao encosto. Pegamos este ponto e grudamos com este ponto, olha. E movemos esta peça, essas duas peças, com o horto ligado, 140 para a esquerda. De forma que ela fique posicionada da forma correta, como está no projeto. Antes de continuarmos, eu quero mostrar um detalhe para você. Mas eu vou mudar a localização da minha caixa de texto, o prompt, porque ela está em cima do ícone da UCS. Então, eu vou colocar a caixa de texto aqui, para que o ícone da UCS fique visível. Você percebeu que o plano XY foi rotacionado? Para que possamos voltar ao que estávamos utilizando, basta digitar o UCS e dar Enter duas vezes. Pronto. Agora sim, nós podemos fazer o espelhamento desta base do encosto. Error. Vamos pedir o snap midpoint e pegar um ponto qualquer aqui nesta peça. Note que mesmo que o midpoint não fique exatamente sobre a peça, não tem problema. Você clica, liga o F8, coloca na direção que você quer e pressiona Enter. Pronto. Ok? Agora vamos ligar a caixa de areia para ver como ficou o nosso banco. Ok. Ele está posicionado corretamente. Agora eu vou espelhar este banco para o outro lado da caixa. Para ficar mais fácil de selecionar, eu vou utilizar a opção Select Similar. Aí então, peço o comando Mirror, o snap midpoint, clico no meio deste lado da caixa, veja que o Word está ligado, posiciono o cursor para baixo e clico e pressiono Enter. E pronto, finalizamos a nossa caixa de areia. E chegamos ao final da nossa aula número 4. Se você gostou, dá um like, compartilha, comenta. A sua opinião é muito importante pra gente. E não se esqueça, inscreva-se também no meu canal. Muito obrigada, pessoal. Até semana que vem.